As imagens mostram a ação dos policiais durante a Operação Strike, na região metropolitana de Goiânia. Ainda era madrugada e os bandidos foram pegos de surpresa. Foram três meses de investigação, tempo suficiente para a polícia descobrir como funcionava todo o esquema. Eram quatro associações criminosas que vendiam drogas em todo o estado de Goiás. E ainda enviavam cocaína para as regiões norte e nordeste do país. Ao todo foram presas 13 pessoas. Seis usam tornozeleira eletrônica. Com eles foram apreendidas maconha, cocaína e crack. Além de arma, munições e anotações do tráfico. Outros três investigados que já estão cumprindo pena por outros crimes também serão indiciados. O tráfico tem uma cadeia estruturada que vai do pequeno distribuidor até o grande barão do tráfico. Nesses casos, esses grupos já foram identificados outros associados que estão nessa escala mais alta. E dentro, em breve, acredito que nós faremos outras prisões de outros traficantes também envolvidos com essas associações. Os bandidos responderão por associação para o tráfico, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, porte de armas e munições. A pena para estes crimes pode chegar a 36 anos de prisão. A polícia ainda vai fazer um levantamento da quantia em dinheiro que os traficantes movimentavam. Mas não é pouca coisa não. Seria levando a nossa parte a afirmar efetivamente a lucratividade mensal desse grupo. Mas, com certeza, era uma movimentação alta. O tráfico é o crime patrimonial que traz uma lucratividade rápida e célere e alta. Então, não posso dizer cifras exatamente. Isso vai ser ainda analisado de forma mais pormenorizada pelas equipes. Batizada de strike, a operação teve o objetivo de desarticular os quatro grupos investigados. A polícia quer agora saber ao certo de onde vinha a droga e quem mais está envolvido no esquema. Foi só a primeira fase e certamente novas fases surgirão.